Olá amigos, vocês sabem aonde fica o Macapá? Eu não sabia antes de ir e fiquei impressionado com o lugar, então vamos lá em mais um novo vídeo. Macapá é a capital do estado do Amapá, localizada na região norte do Brasil. Fundada em 4 de fevereiro de 1758, é uma das cidades mais importantes da região e possui uma rica diversidade cultural. Vocês gostaram desse meu óculos? Estão achando cafona? O rio que corta a cidade de Macapá é o rio Amazonas, um dos mais imponentes e importantes do mundo. Macapá está situada às margens do rio Amazonas, o que confere à cidade uma paisagem deslumbrante e uma conexão vital com a vasta rede fluvial da região amazônica. Em Macapá, é comum ocorrer em quedas de luz, devido a diversas razões, como instabilidades na rede elétrica ou problemas relacionados à distribuição de energia. Para contornar esse desafio, muitos hotéis e apartamentos de luxo na cidade contam com geradores como uma medida de precaução. A turbina mencionada na caçada, presumivelmente referindo-se a uma estrutura que abriga um gerador de Ezeu, é um exemplo desses sistemas de backup encontrados em muitos edifícios em Macapá. Essas turbinas são projetadas para fornecer energia suplementar quando necessário, garantindo a continuidade das operações mesmo em situações adversas. A cultura de Macapá é influenciada pela mistura de etnias indígenas, africanas e europeias, resultando em uma fusão única de tradições, ritmos, danças e culinária. A cidade abriga uma variedade de manifestações culturais que refletem essa diversidade, como o mar abaixo, o batuque, o carimbó e o lundu, que são danças típicas da região. O caranguijo é um prato querido pelos moradores de Macapá e também por visitantes que desejam experimentar a autêntica culinária amapainse. Preparado de diversas maneiras, como ensopado, cozido ou empanado, o caranguijo é apreciado por seu sabor único e pela experiência gastronômica que proporciona. O Forte São José de Macapá é uma das mais notáveis construções históricas da cidade de Macapá. Irguido no século XVIII, o forte é um símbolo da presença colonial portuguesa na região e desempenhou um papel estratégico na defesa do território durante períodos de conflito. Construído em 1782 por ordem do governador e capitão-general do estado do Grão-Pará em Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o Forte São José de Macapá foi edificado sobre uma elevação rochosa, amarga em direita do rio Amazonas. Próximo à foz do rio Macaquari, sua localização estratégica permitia o controle das vias fluviais e a proteção da região contra invasões estrangeiras e ataques de piratas. O Forte possui uma arquitetura robusta, característica das construções militares da época, com grossas paredes de pedra e estruturas defensivas. Apesar de seu propósito inicial como uma fortificação militar, ao longo dos anos, o Forte São José de Macapá também serviu como prisão, abrigando prisioneiros políticos e comuns. Em Macapá, é comum encontrar casas que abrigam restaurantes populares na região. Essa prática é uma característica marcante da cultura gastronômica local, onde muitas famílias transformam suas residências em estabelecimentos de comida para servir pratos típicos da região. Esses restaurantes populares, muitas vezes conhecidos como casa de comida ou simplesmente casa do nome do prato, oferecem uma variedade de opções da culinária amapaense a preços acessíveis. Eles são frequentados tanto por moradores locais, quanto por turistas em busca de uma experiência autêntica da gastronomia local. Em Macapá, é comum encontrar tratores ou outros equipamentos agrícolas em algumas residências, especialmente em áreas mais periféricas ou próximas às zonas rurais. Isso se deve ao fato de que muitos moradores da região possuem atividades agrícolas como parte de suas fontes de renda ou subsistência. Nessas áreas, os tratores são frequentemente utilizados para auxiliar no preparo da terra, plantio, colheita e outras tarefas relacionadas à agricultura e pecuária. Além disso, os tratores podem ser empregados em atividades de manutenção de terrenos, como nivelamento de solos ou limpeza de áreas. Em alguns hotéis localizados em pontos estratégicos de Macapá, é possível desfrutar de uma vista panorâmica espetacular do majestoso Rio Amazonas. Essa característica única oferece aos hóspedes uma experiência memorável, onde podem contemplar a imensidão das águas do rio mais extenso do mundo, enquanto desfrutam do conforto e das comodidades dos hotéis. Além disso, muitos restaurantes e beers localizados nos hotéis também oferecem vistas deslumbrantes do Rio Amazonas, proporcionando aos visitantes a oportunidade de saborear uma deliciosa refeição ou uma bebida refrescante, enquanto apreciam a paisagem deslumbrante. Essa vista panorâmica do Rio Amazonas não apenas enriquece a experiência de hospedagem nos hotéis de Macapá, mas também permite aos hóspedes se conectarem com a natureza e a grandiosidade da região amazônica. É uma lembrança inesquecível que, certamente, torna a estadia na cidade ainda mais especial. Macapá, apesar de ser uma cidade predominantemente fluvial, está localizada próxima à costa, proporcionando acesso a belas praias ao longo do litoral do estado do Amapá. Embora Macapá não esteja diretamente à beira-mar, os moradores e visitantes podem desfrutar de praias próximas que oferecem cenários naturais deslumbrantes e uma variedade de atividades. Uma das praias mais conhecidas próximas a Macapá é a Praia de Fazendinha, localizada a cerca de 30 quilômetros da cidade. Com suas águas tranquilas e areias douradas, a Praia de Fazendinha é um destino popular para quem busca relaxar e desfrutar do clima tropical. É importante observar que, apesar da beleza natural e da diversidade de ecossistemas fluviais ao redor de Macapá, algumas áreas podem apresentar água com qualidade inferior, caracterizada pela turbidez ou presença de resíduos. Isso pode ser resultado de diferentes fatores, incluindo o escoamento de águas pluviais, a poluição causada por atividades humanas, a deposição de sedimentos e outros elementos que afetam a qualidade da água. Agora é hora de desfrutar de uma cervejinha em Macapá. Com o clima tropical da região e a hospitalidade amapaense, não há nada melhor do que relaxar e saborear uma cerveja gelada em um dos diversos bergs e botecos espalhados pela cidade. Finalmente eu encontrei os cachorros caramelos. Vocês se lembram dele nos meus vídeos antigos? Por favor, compartilhe esse vídeo de Macapá. Até o próximo vídeo! Próximo vídeo!